Bom dia, galera! Bom dia! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal dos Pequenos Príncipes E hoje a gente tá onde? Na obra A Bicoleta E aí a gente veio atualizar vocês pra vocês verem como que tá a nossa obra Porque nesse momento a gente tá batendo um ano de obra Um ano de obra Muitas coisas mudaram, a gente tinha pensado algumas coisas, a gente foi mudando no meio do caminho E a gente vai atualizar vocês de todas essas mudanças E agora a gente vai dar um tour aqui nessa obra A gente tá andando aqui, ó, o que eu chamo de garagem Ali a gente tem uma parede ainda que vai fechar Que daqui a pouco eu falo sobre aquele canto ali com vocês É, vai fechar porque ainda tem que passar umas coisas ali É, a gente vai pôr um portão, né, Fran? Um portão assim, né? É, vai pôr um portão Sabe aqueles portões americanos? E a gente quer colocar aqui um portão basculante E aí agora a gente vai dar um tour aqui na obra Mas tá tudo revocado, vocês viram? É, revocado foi A gente já deu umas travesse Essa etapa passou Agora vamos entrar na casa, gente Olhem a nossa varanda Que coisa mais linda essa varanda Já tá vindo o acabamento de gesso lá E agora a gente vai entrar na cozinha Que é o nosso primeiro cômodo entrando da garagem à direita Ou seja, já começou o acabamento, né, Fran? É, mostra lá, Emily Aqui temos a dispensa que já tá com o revestimento Já sabe o nome das coisas? Tá com o revestimento E que falta no teto? É, falta o gesso Ah, muito bem Esse é o nosso quadro de energia Ai, que belezinha Ela vai apresentar a obra pra vocês hoje, gente E aquele piso ali? Por que que é dois pisos? Conta pra gente Dois pisos? Por que que em cima é um jeito e embaixo é outro? Aqui eu sei que fica aparecendo E aqui vai o... Vai o móvel, não é? Com a papia E por que que é assim embaixo, então? Porque não pode ter umidade Vai economizar, gente Por que que eu ia gastar esse azulejo aqui, aqui embaixo Sendo que ninguém vê? Pobre é uma coisa triste Saindo da cozinha, a gente vai pra onde? Corredor, quarto de hóspede Que dá pra entrar tanto por fora quanto por dentro Olha, gente, essa vista Olha a vista que está Que legal Como já mudou bastante do último vídeo Que legal E o que que é isso aqui? Ah, esse é o nosso móvel A gente pensa em gesso Ai, gente, é um móvel de gesso Pensaram em fazer um móvel na casa de vocês de gesso? É isso mesmo Claro que tinha que ser uma virginiana Pra ter tido essa ideia magnífica É, e assim Tá ganhando espaço no Brasil, gente Acreditem Nos Estados Unidos é muito comum A gente encontrar esse tipo de móvel Porém, no Brasil as pessoas não gostam Porque é um negócio fixo É um negócio que tem cara de casa de vó Não é É uma coisa muito moderna Muito legal E custa, acreditem Na maioria dos casos Metade do preço ou menos Do que um móvel de MDF Então assim, valeu super a pena pra gente O legal é que você pode usar o MDF Pra complementar o seu gesso Então você economiza E você pode fazer as portas de MDF Agora eu vou voltar na imagem do móvel aqui, ó Onde vocês estão vendo esse móvel Aqui vai a dobradiça 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 e dobradiça A gente vai ter uma porta normal de armário Que ela fecha O gesso não pode ficar em ambiente úmido, tá, gente? Não pode molhar? Não pode molhar Então cozinha não é recomendado, certo? É claro que o MDF também não pode molhar, né? As pessoas têm essa ilusão Mas... E a cozinha? Pode molhar? Não Cozinha a gente vai fazer inteira de MDF, né? É, então não é recomendado fazer de gesso Que é a suíte do quarto de hóspedes E gesso em cima também, ó Os banheiros todos, gente Vão ser todos brancos A gente não vai colocar muito detalhe E aqui nesse corredor A gente vai entrar agora No nosso quarto Nosso quarto Olha aí, gente Como é que vai ficar Gente, esse é o nosso quarto Nossa, olha isso, gente Teto já com gesso Aqui vai ter cortinas com LED Com luz Vai ser bem legal Aqui vai ter uma decoração nessa parede E a gente vai botar um móvel de gesso aqui também, ó De fora a fora Compridinho E aí a gente vai ter uma TVzona bem legal aqui nessa parede Com um móvel embaixo E aqui, Evelyn O que temos? O nosso closet O nosso paraíso closet de gesso, gente Isso é tudo de gesso, gente Ó, a gente fez praticamente todos os móveis dessa casa de gesso E a economia nossa foi imensa Vai acender todos os lugares aqui onde tem essas luzinhas Esses spots, eles vão acender Então quando a gente acender a luz do cômodo Vai estar tudo isso muito iluminado E aqui é o Ivan, cara O Ivan é o nosso pintor Já vou deixar a indicação do Ivan aqui pra vocês Ivan trabalha com equipamento que não faz poeira, gente Vê se pode um negócio desse É muito bom Como é que chama isso aí, Ivan? É a lixadeira girafa E aqui a gente tem o nosso banheiro, gente Nosso pequeno grande banheiro Lá onde o Ivan tá é o box Lá atrás dele vai ser a nossa banheira E aqui todo esse espaço pra colocar o cagatório aqui, ó E aqui continuando na nossa varanda Então agora vocês viram toda a nossa casa Vocês viram a cozinha O quarto de hóspede Aqui o nosso quarto O closet e o nosso banheiro Agora vem aqui, pra quem se lembra A nossa academia Vai ser, né, Emily? Ah, é aqui que eu vou fazer a Fran suar E aqui o nosso último cômodo A lavanderia Ó, gente Lavanderia Também com vista para esse mato maravilhoso Nosso terreno vai até aqui, ó Onde acaba a fossa Esse nosso terreno encerra aqui, ó Bem no muro Depois vai ser levantado esse muro aqui Então a gente vai ficar bem isoladinha E toda a nossa vista tá virada lá Pra parte do plantio dos eucalipos Aqui vai ser um espaço gourmet Onde a gente vai ter lá um espaço pra receber pessoas Pra fazer um almoço Pra fazer um churrasquinho A casa de máquina da piscina vai ser naquele cantinho E aqui a gente tem a nossa piscina Vamos aprender o que agora? Escritório Escritório Vamos pro escritório, então E agora nós estamos no nosso escritório Já temos um móvel iniciado aqui Não tá com gesso ainda Porque ainda tá chovendo um pouquinho por aqui, ó O pessoal tá terminando o telhado lá em cima Olha quanta água tá descendo Das chuvas que teve esses dias Aqui nós temos um lavabo Aqui a nossa sala Aqui, gente, não tá pronto ainda O armário que vai aqui Os meninos estão passando material lá por trás Estão descendo pro porão Fazendo um negócio Que é onde a gente vai guardar material Guardar coisas de piscina Vou mostrar o porão pra vocês também Aqui tem uma janelona bem grandona Que vai dar essa vista maravilhosa Pra casa do vizinho Gente, aqui é o nosso porão Não consigo descer pra mostrar pra vocês Porque os meninos estão trabalhando aqui em cima E eles fecharam Lá embaixo temos um porão Depois quando tiver mais livre aqui A gente mostra um pouquinho pra vocês, tá? Vou mostrar o último pedacinho Que eu tô devendo pra vocês Que é esse corredor Aqui na garagem Vai ser tampado aqui Essa parede vai existir E não teremos acesso da garagem Aqui pro fundo E sim lá do fundo Pra cá O que a gente vai fazer aqui, Emily? Conta pras pessoas O riachão do zorro Ai, o zorro vai ter um riachão A gente não sabia onde colocar o riachão do zorro, né? A gente não pode deixar ele sem o riachão Que é uma das coisas que a gente mais queria, né? Desde o início, né? Na verdade, aqui a gente ia fazer um pomar É Mas a gente viu que não vai ser viável Isso O espaço é pequeno E aqui imposta muita água E a gente não quer que fique infiltrando água Aqui na nossa casa Então a gente mudou de ideia Vamos concretar tudo E a gente vai fazer aqui uma cascata Que sai aqui do canto Em diagonal Essa cascata vai cair dentro De um laguinho artificial Que vai correr E vai lá no cantinho do muro Onde tem um ralo Essa água volta pra cascata E assim vai E vira um ciclo do riachão do zorro Aqui a gente vai colocar um banquinho Pra ficar vendo a criança brincar É, porque não pode descuidar, né? Não pode descuidar E lá no final também vai ter uma cerquinha Onde ele não vai Poder ficar o tempo todo Poder ficar o tempo todo, gente Porque senão ele fica o tempo todo E também não é bom, né? Isso pro cachorro, sabe? Preve trazemos mais vídeos pra vocês, tá? De montar a casa Porque muita coisa vai mudando E a gente vai atualizando vocês Deixa o seu like Se inscreve no nosso canal E ativa o sininho Ah, ela não esqueceu de nada E é isso aí E torce pra nós Estar aqui Março Quero muito filmar a criançada Se divertindo nesse quintal Então é isso aí Um beijo Até o próximo vídeo Tchau